Oi gente, sejam bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Eu já respondi há muitos anos atrás aqui no canal, então tipo, sei lá, foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi a tag me conhecendo melhor. Só que eu não vi esse vídeo de novo, então eu não sei quais perguntas tem, porque se tu for procurar no Google a tag me conhecendo melhor tem muitas perguntas diferentes e... Então eu peguei. Jana Tafarel respondeu e tá as perguntas no blog dela. Ah, no final desse vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês, uma novidade. Eu acho que vocês vão gostar, né? Quem gosta de lojas aqui, quem gosta de ver os vídeos de loja, vai gostar dessa novidade. Então vamos começar. A primeira pergunta é, você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Eu sempre me considerei uma pessoa da noite, porque eu funciono melhor de noite. Só que eu tenho gostado muito do dia. Mas o que eu não gosto? Eu não gosto de acordar cedo pra caramba. Então pra mim, sei lá, se eu tiver uma rotina de acordar 10 horas, 11 horas, aproveitar o dia e também aproveitar a noite, ótimo. E eu adoro, tipo, ah, hoje eu vou, sei lá, 8 horas da noite, 11 horas da noite, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Sabe? Eu gosto dessa liberdade de fazer coisas tardes da noite, assim. O meu fazer alguma coisa é ir no supermercado e no cinema, sabe? Essas coisas que eu realmente gosto. Você coleciona alguma coisa? Lá no Brasil eu tenho minha coleção de bonequinhos, que a minha mãe está sendo a guardiã dos meus bonecos. Eu encaixotei eles todos, né, e deixei separadinho lá. Eu queria colecionar mais coisas, assim, uma vez que eu sinto falta aqui, tô pensando aí o que eu vou fazer. Qual era o seu programa de TV favorito quando era criança? O meu programa de TV favorito era Jaspion, Jiraya... Quadrão Inspector... Sabe? Todos esses programinhas, assim... É que era muito marcante na minha infância, assim, a TV Manchete, né? Eu tenho 31 anos, então quem tem mais ou menos essa idade... Quem pensa antes de dormir? Bom, depende. Normalmente eu penso em algum plano que eu tô fazendo a curto ou a longo prazo. Por exemplo, assim, a gente tá tentando reformular aqui o quarto, sabe? Deixar ele diferente e tal, pintar e tudo mais, deixar com armários. E eu tenho pensado nisso, assim, até adormecer, sabe? Eu fico imaginando como é que ele vai ficar e tudo mais. Tem vezes que eu tô muito ansiosa por alguma coisa, com o coração acelerado, assim... Daí eu normalmente oro o Pai Nosso, fico orando o Pai Nosso, que isso vai melhorar. Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é rosa, cinza... Ser viciada é algum tipo de videogame ou jogo de computador. Viciada? Não sei se eu vou dizer viciada, sabe? Viciada é muito pesada, assim, mas eu gosto bastante de jogar The Sims. Eu me perco no horário, assim, sabe? Fico jogando. Tipo, eu normalmente tenho um ou dois jogos que eu tô mais... Não viciada, mas mais jogando mesmo. Vai mudando, sabe? Mas é jogos de luta, que eu gosto, UFC, até... Você tem algum hábito ruim? Eu acho que o hábito mais... O pior hábito que eu tenho, assim, ruim, numa discussão, alterar a voz. Sabe? Não conseguir controlar o tom e acabar falando muito alto. Mas é isso, correndo atrás dos hábitos ruim. Você tem um irmão ou uma irmã? Sim, eu tenho dois irmãos. O Gustavo e a Isadora. São mais novinhos do que eu. Se eles estão assistindo esse vídeo, ó... A Amanda ama muito vocês. Muito, 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 muito. Você tem uma tatuagem ao piercing? Sim, eu tenho várias tatuagens. Tenho a do braço. Mas eu tenho várias. Qual o carro ou moto dos seus sonhos? Ah, eu não... Eu gosto muito de carro, mas eu não tenho estado tão ligada, sabe? Se ele tiver um conforto, uma tecnologia... Eu acho legal o Tesla, por exemplo. Eu acho muito legal. Porque ele é muito tecnológico. Então, se tiver um conforto, uma tecnologia, sabe? De um mínimo, assim, de ligar os farol automático, de retrovisor automático, de sensor de chuva, sabe? Essas coisinhas, assim, que eu acho legal. Qual é a sua flor favorita? A flor de tulipa, eu acho muito bonito. Hoje em dia, eu acho que com a modinha, eu tenho gostado de cactos. Aquelas outras também... Eu não me lembro o nome agora. Quando pequena, o que você quis ser quando crescesse, né? Eu queria muito aquele sonho, assim, da infância, mas eu queria ser atriz, sabe? Eu tinha muita influência, assim, das novelas e filmes. E eu sempre gostei muito de filmes e séries, então... Eu, aos 13 anos, eu já não vinha 13, 14 anos, eu decidi que eu ia ser psicóloga, mas... Antes disso, eu tinha aquele sonho, sabe, mais... O que você guarda embaixo dessa cama? Essa é uma boa pergunta. A gente, nesse momento, tá guardando uma... Olha, se você se considera uma pessoa organizada ou bagunceira? Eu me considero bagunceira, no geral. No dia a dia, sabe? Eu não ponho as coisas no devido lugar, eu troco sempre de lugar as coisas, eu não ponho tudo perfeitinho. Uma vez por dia, eu pego um tempo pra organizar tudo. Eu costumava deixar muita coisa por cima, assim, quando eu morava com minha mãe, por exemplo. Muita coisa no chão, muita coisa por cima das coisas. Hoje, não. Até porque a gente mora num quarto e o Gabi também tem que estar tudo mais ou menos organizado. E ele me cobra muito isso, então eu tô tentando mudar. Hoje eu tenho prazer de ver as coisas bonitinhas, organizadas. Antes eu não tinha, eu não me importava, sabe? Eu não sei por que me dão um clique, assim. Que simplesmente hoje eu tenho prazer de ver tudo. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? O primeiro vídeo do canal tem falando que o meu sonho é morar fora do país, né? Fora do Brasil. E eu falava nos Estados Unidos, né? Que é um sonho. Hoje em dia que eu moro aqui em Portugal e que eu me adaptei muito bem, o Gabi se adaptou muito bem. Eu acho até um pouco ingrato falar que ainda é um outro lugar. Porque aqui é muito bom, a gente tem gostado muito. Né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que daqui a uns anos a gente vai indo pros Estados Unidos. Qual o seu filme favorito? Eu tenho muitos filmes que eu gosto, assim. Ultimamente, sabe? No top 3, assim. Acho que o Estagiário é muito legal. A segunda parte do Iluminado, eu achei muito interessante o filme. Avengers, eu acho. Não posso deixar de te falar. Adorei que a Marvel. Nossa. Gêneros, assim, que diferentes, sabe? Que fazem a gente refletir mais pesado. Qual o ator ou atriz que dizem que vocês parecem? Meu tio sempre falou, né? Que eu me pareço muito com uma atriz chamada Less, do filme Less. Essa parte, assim, teve épocas da minha vida, quando eu era mais novinha, que eu dizia que eu era parecida com algumas atrizes. Mas eu tenho até vergonha de falar. Porque pra mim não tem nada a ver. Mas se você me acha parecida com uma atriz, como fala que eu me pareço. Diga alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Acho que uma coisa que eu, de repente, não contei aqui no canal, no início da faculdade, eu acho. Eu trabalhei numa casa de festas. Então eu cuidava das crianças naqueles brinquedos, aquelas coisas erradas. E também fazia pintura na criança das crianças. Eu ficava, tipo, no camarimzinho que tinha. Eu botava fantasia nas crianças, não sei o que. E aí eles pediam pra eu fazer desenho, aí fazer coração, borboleta. E às vezes pediam o Homem-Aranha. Que era mais difícil, mas eu topava o desafio. E era engraçado. Qual a última mensagem no meu celular? O celular está sendo usado agora pra gravar, acoplado à minha DJI. Osmo Pocket, então, tá meio difícil de ver. Mas a última mensagem... Deve ter sido com a minha mãe, provavelmente. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a tag que eu respondi. Pra vocês me conhecerem um pouco melhor, eu acho que as perguntas são totalmente diferentes daquele outro vídeo. Então corre lá pra ver aquele primeiro vídeo que eu fiz, se você ainda não viu. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. É o seguinte, como eu não posso fazer vlogs nas lojas, que eu sei que é a coisa que vocês mais gostam. Eu tive uma ideia, né? A minha amiga Júlia falou comigo e tal, e me deu umas ideias e eu pensei numa coisa. De as poucas vezes que eu vou ir no supermercado, por exemplo, que eu tenho que fazer alguma compra específica, ou em alguma loja de materiais de construção, por exemplo, que eu tive que ir. Eu posso tirar fotos de coisas interessantes e produtos que eu acho legal o preço e eu ponho lá nos stories pra vocês. Então me segue lá, é Cristiane Fabris, o meu Instagram é o mesmo nome do meu YouTube. Eu vou até deixar nos highlights. Então vocês procurem lá, preços, Portugal. Vamos lá, eu tenho várias ideias, assim, pra colocar no Instagram de mostrar mais produtos. Então eu agradeço muito que vocês tenham visto até aqui.